Olá, boa tarde, eu sou o Pastor Nelson Vaincaba, da Polícia Militar. Estamos aqui na cidade de Pugmil. É, cidade de Pugmil. Eu não vim aqui falar de prefeita que foi caçada, de vice-prefeito que foi caçado. É isso aí. Eu não vim falar desse povo. Eu vim falar aqui dessas casinhas. Desde o ano passado eu já gravei aqui, mostrando essas casas aqui que foram abandonadas. Abandonadas sim, comeram o dinheiro da obra, comeram o dinheiro da obra. E eu quero pedir o delegado, o doutor Guilherme, da delegacia Dracma, com o telefone 3218-1854. Ó, doutor, mais uma obra aqui que comeram o dinheiro. Tem que saber quem foi vereador, prefeito, empreiteiro, quem comeu o dinheiro dessas casas. O povo tá sem casa pra morar e tá aí. Tá aí as casinhas. É a segunda vez que eu gravo nesse lugar. Mas agora nós temos o delegado que tá defendendo aí, correndo atrás, investigando. Então tá aí várias casinhas, comeram o dinheiro, roubaram o dinheiro, esses marginais. Os marginais tem dentro da polícia, da política. Os bandidos que tem dentro da política. Os bandidos que estão aí roubando do povo. Isso aí era pra dar famílias morando aqui dentro. Mas os políticos corruptos têm feito isso aí. O povo hoje tem passado dificuldade. Tem passado por dificuldade mesmo, financeira em toda a área. Na saúde, nas escolas. Então tá aí mais uma denúncia. Nós temos que saber quem é o marginal que roubou esse dinheiro. Porque o dinheiro saiu. Quando se faz um investimento desse, já é tudo planejado. O dinheiro saiu pra construir. Agora alguém comeu. E tá aí as casinhas aí, ó. Tá aí inacabado. Então nós estamos na cidade de Pugmil. Não tem uma presa com vagabundo nenhum. Estamos aqui. Passou a Nassilvã e cabo da polícia militar. Não vamos dar cola pra vocês, marginais. Que Deus te dê em dobro o que você desejar pra nós, no nome de Jesus. Que Deus te dê em dobro o que você desejar pra nós, no nome de Jesus.